Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti. Eu disse Cavalcanti. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de gameplay em Vida na Fazenda. E eu fiz uma reforma, uma mini reforma aqui na Fazenda. Eu mostrei pra vocês em um vídeo separado, tá? Já coloquei a galera pra vir cuidar aqui das coisinhas. Ficou tipo tudo mais apertadinho, eu deixei esse negócio aqui que não era nem pra ter deixado, né? Mas eu não queria me desfazer disso porque eu acho que na primavera ele é bem bonito. Eu coloquei o José pra vir cuidar dos besouros. Já não dá pra cuidar dos besouros e todo o restante da família tá cuidando de outras coisas. Eu esqueci de começar mostrando pra vocês como que ficou aqui os adolescentes. Deixa eu mostrar rapidinho. Olha a cara de José, minha gente. Não ficou um gatinho? Ele tá muito lindo. Um Deus grego, minha filha. Ele nem parece que é adolescente, ele já parece que é adulto. Na verdade, os adolescentes no DCN4 já parece que são adultos, né, gente? Olha esse olhar, meu amor. Você tá preparado pra ser seduzida por esse gatinho? A N também ficou fofíssima, minha gente. Eu rejuvenesci ali a N, eu acho que uns 20 anos. Porque quando ela virou adolescente ela tava bem diferente. Mas olha só como fica disso aí, cheio de sardinhas. O que é que um reboco não faz, né? Não tem tanto reboco assim, não. Foi só uns ajustes, amiga. Foi uns ajustinhos. Olha esse surfistinho. Diz se não é a cara de Sulane, Denis. Gente, ele ficou muito lindo. Eu tive que tirar aquela manchinha que ele tinha. Digamos que o vitíligo evoluiu e ele ficou todo com a mesma cor. Por quê? Porque eu tava tentando arrumar a skin dele e tava bugando com aquelas manchinhas, sabe? Então eu resolvi tirar. Olha como ficou Denis. Se não é a cara de Sulane. Ele ficou muito lindo. Ele também não parece adolescente. Ele já parece assim um jovem adulto. Um jovem adulto. Parece mesmo. Sério, gente. Os meus filhos estão todos muito gatos. A N já tá ali cuidando das galinhas. Hoje eles têm aula. Daqui a pouco eles vão pra aula. Olha a N, esse ali. N, esse agora você não vai poder sair daí. Deixa eu chamar as minhas galinhas pra entrar. Porque elas estão todas espalhadas por aí. Pra quê, Melissa? Eu acabei de sair daí. Não, chamar pra vir pra cá. Eu quero que elas fiquem aqui ao redor. Já coloquei a comidinha. A Lili tá no rio aqui do lado da casa. Pescando com o pai dela. E aí, deixa eu mostrar pra vocês as mudanças da casa, tá? Olha uma raposa, mulher. Ainda bem que agora eu tenho todas as minhas galinhas ali. Gente, elas não vão conseguir entrar, será? Era isso que eu tava pensando quando tu chamou. Ela sai lá pra fora? Não, tinha uma ali atrás. Eu acho que ela entrou. Deixa eu ver aqui. Ah, estão todos lá dentro. A gente ainda tem um pintinho pra vender. Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês. Olha só. Pra quem não viu o vídeo de reforma, eu vou fazer um tour rapidinho aqui pela casa, tá? Aqui ficou a sala. Gente, eu achei essa poltrona tão linda pra ver junto aí com o novo pacote de Vida na Fazenda. E aqui do lado, eu mudei a cor da cozinha, né? No caso dos móveis da cozinha. Deu uma aumentadinha ali pra eles terem mais espaço pra, de repente, tentarem cozinhar juntos. A sala ficou praticamente do mesmo jeito. A sala de jantar, aqui do lado. E aí, agora nós temos uma lavadora e uma secadora. Finalmente, eu gostava da Vida em Fazenda, eles lavando roupinha ali no tanque e tudo mais. Mas era muito sofrido, gente. Eu acho que eles já tem, né? Condição de ter aí uma coisinha mais moderna pra lavar roupa. E aqui do lado, ficou sendo o banheiro, tá? Ele já tá ali com a pintura mais moderna e tudo mais. Só que só vive quebrando essa pia. A escada, eu também fiz questão de ter uma escada maior pra eles não ficarem. Eles ficavam se esbarrando ali na escada. Eu botava um pra subir, aí ficava esperando o outro descer. Tipo isso, sabe? E aí, eu fiz questão de deixar maior. Aqui em cima, eu não coloquei mais objetos, porque a gente não tinha dinheiro, gente. Eu gastei o dinheiro. Eu gastei o dinheiro de uns objetos que tinha no inventário da família, que eu nem sabia. Eu acho que foi presente, coisas que eles encontraram. Saí vendendo tudo. E aí, aqui é pra ser o banheiro do Mitchell e do Ken, né? Virou uma suíte aqui, o quarto deles. Aqui do lado, ficou separadinho o quarto das crianças. Eu quero fazer uns tapetes pra colocar aqui no chão, pra decorar. E aqui ficou, né? O das meninas. E aqui do lado, dos meninos. Como a Lili ainda não cresceu e ela vai dividir o quarto com a Anne, ainda deixei umas coisinhas aqui de criança, certo? E aí, depois eu vou colocando alguns cacarecos de decoração aqui, pra melhorar. Olha, a Anne já trocou de roupa e tá indo pra escola. Tá na hora de ir pra escola, né? Cadê a Lili? A Lili já deu de pescar, também vai pra escola. Você também, deixa a Helena e vai pra escola. Gente, olha só nossa melancia. Eu acho que ela cresceu. Tu acha? Uhum. Eu tenho certeza. Olha, que incentivar a manter a calma. Porque ela tá estressada, mulher. Você tá estressada, gente. Só tá tiriricando. Léo, nem tanto. Tá um pouquinho quente o dia hoje, né? O Mitchell veio aqui, cuidar de sua plantaçãozinha. Olha só a roupinha nova de Mitchell. A gente consegue vender por 365 simoleons. Eu vou vender? Ó, ele vai aguar e tudo mais. Será que ele ainda cresce? Vai acabar a gameplay, essas pitais não nascem. Ó, de quem tá ali. Então pega, essas bichas que estão sem dinheiro mesmo. E faz até porque tu não pagasse as contas, né? Olha, é mesmo. Tu tem que pagar as contas. Tu tem que pegar a correspondência pra pagar as contas. O Cam, ele fez algumas coisinhas aqui. Ai, deixa eu ver como foi que ficou. Ó, que bonitinho. Ai, meu Deus do céu. Que coisa linda. E eu vou vender esse daqui. Vou ficar com esse. Bem de vovózinha. E aí, agora a gente pega as correspondências. E tem algumas coisas pra gente anunciar no PopSide, não tem não? Ai, eu fiz esse ursinho aqui, gente. Ó, Ursula a Ursa. Eu tava vendo que a gente tem algumas coisas de qualidade ruim. E outras de qualidade excelente. Ó, eu tava colocando as coisinhas que as meninas estavam qualidade ruim. Eu deveria colocar só as boas e as ruins e venda por aqui mesmo, né? Que nada, mulher. Essas aí tão vendidas já. Inclusive, tu tem que botar a poltrona e esse trequinho aí, ó. Enviar pro PopSide. Poltrona tá quanto? Foi quanto? Nossa, esse negócio aqui foi mais caro que a poltrona. Tem mais alguma coisa? Logo vai ter uma prova de história importante. A Amy está indo mais ou menos. Mas uma nota boa melhoraria sua média geral. Ela deve estudar como de costume ou o máximo que puder. Estudar muito. Pra melhorar as coisas... O que é isso? O que é? Valei, Amy. As coisas que eles receberam. Eu acho que foi. Descobridor, Cameron, Tucker. Gente, o que é isso? Caraca, as contas. Quanto foi que deu as contas? 1.437. Você não tem essas contas. Eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho Han. Eu tenho Han. Isso aí foi da Han. Acho que foi do Cameron. Deve estar na correspondência e ele pegou, não? É, tinha. Descobridor, Cameron. Mas eu não faço a mesma ideia do que foi. O que era aquele negócio que o cara mandou pro Cameron coisar, não foi, não? Não sei. Não sei do que você tá falando. Que ele pediu pra ele ver os artefatos. E ele olhou. Não, ele não olhou. Porque tu pegou agora. E é ruim esses negócios aqui, ó. Enviar para a autenticação. E ele enviou. Não, irmã. Gente, eu não sei o que é isso aqui, não, hein. Vou deixar por enquanto. Chegou... Chegou... Não sei, não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Vamos pagar aqui as contas. Não tem dinheiro, irmã. Acorda. Vale aí, irmã. Eu não tenho dinheiro. Vai vender isso aí, irmã? Deixa eu vender isso aqui. Eu vou vender esses negócios, que eu não sei nem pro que é. Mulher, você paga uma coisa importante. Eu tô. Tem vários iguais. Eu vou vender. Será que isso aqui foi lá no começo da gameplay, que ela encontrou umas coisas e mandou pra autenticar, sei lá, pra pesquisa? Eu sei que eu preciso pagar as minhas contas, mulher. E é o que tem pra vender. Então vai ser isso aqui mesmo. Inclusive, eu coloquei até ela no... Sai. Nossa senhora, tu é louca, hein? Não, mulher. Eu preciso de dinheiro. Ainda tenho dinheiro. Agora eu já tenho dinheiro pra pagar as contas. Pronto, vamos pagar nossas continhas, Cammy. Ótimo. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa tirar uma foto. Ó, peraí. Ele consegue tirar uma foto? Não consegue. A gente vai ter que comprar uma câmera. Eu vou fazer o seguinte. Com o dinheiro que sobrou, eu vou comprar uma câmera digital. Por que tu vai comprar uma câmera digital, Nath? Porque a gente tá com aquela tarefa pra fazer ainda do carinha que pediu pra gente. Ele queria uma foto de um lugar que não fosse aqui. A gente vai fazer o seguinte hoje. A gente vai lá em Sulane. E viemos visitar nosso velho amigo. Por que essas crianças estão com esse saco na cabeça? Fala, olha por que que tá todo mundo com o saco na cabeça. Conta uma história envolvente pra ele. É os filhos do Henrico, mulher. Por que é? E até o Henrico tá com o saco na cabeça. E por que ele não tá com o saco na cabeça, Henrico? O que foi que aconteceu? Deixa eu bater aqui na porta da casa dele pra ele me deixar entrar. E não é nenhum festival e nem nada? Nada. Nada, nada. Não entendi. Eu ia mostrar pra vocês os filhos do Henrico, gente. Que saíram da universidade, voltaram pra casa. Só que estão com o saco na cabeça, tão envergonhado. Será que algum deles, sei lá, não sei, gente. Não faço a mínima ideia. Será que alguma coisa é que eles ficaram envergonhados e botaram o saco na cabeça? Poxa, Henrico, você não tem motivo pra se sentir envergonhado, Henrico. Você é o sim mais de boa. Tá aí no seu sobrenome, Henrico de Boa. Que a gente conhece. Inclusive, tinha muita gente querendo baixar Henrico, pedindo pra colocar na galeria. Gente, Henrico, não fui eu que fiz. Foi uma das fofuras que enviou. E vocês encontram ali na galeria. Pesquisa por Henrico de Boa que vocês encontram. Quem? Vem pra cá, né? Mulher, o Bob tá com fome lá dentro. Cadê o Bob? O hamster. Sério? Sério, apareceu ali. O Bob tá com muita fome. Nossa, Henrico. Alimenta seu hamster. Vamos servir uma comidinha aqui pra ele. Tadinho do Bob, gente. Ixi, o Bob de Boa, viu? Que fofinho. Vamos colocar aqui a comidinha pra ele. Tomara que ele não me morda. É só não ir brincar com ele. Deixa eu dar um vídeo de conversar com ele. Eu vou perguntar sobre o dia. Ah, eu vim aqui só pra tirar uma foto, gente, em Sulane. Tirei a foto dele. Pra gente completar o negócio lá. É mesmo, né? É. Deixa eu ver. Mas ele queria, tipo, uma foto de um lugar diferente. Tirar uma foto com o Henrico de Boa. Vou tirar uma foto com ele. Henrico, vamos fazer uma foto, Henrico? Mulher, nos negócios que ele tem que fazer, ele precisa tirar uma foto de algum lugar que não seja em Avelândia do Norte. Eu acho que é isso. Não sei. Tira da casa do Henrico. Né? Aí agora eu vou tirar uma foto com o Henrico e com esse saco na cabeça. Poxa, Henrico. Que tudo, Henrico. Eu vou tirar uma fotinha dessa paisagem e vou ver se dá certo. E se ele tiver feito eu gastar dinheiro comprando câmera pra completar aquela missão e não der certo? Eu não sei não, viu? Eu vou lá na casa dele agora pra saber o que tem que fazer. Vão comigo, Henrico? Valeu, Henrico. Tá todo mundo com o saco na cabeça, gente. A Nisse pesquisou aqui no Google e parece que é quando o negócio do pecado, pegada ecológica do lugar tá muito ruim, né? E agora como é que eu vou saber desses daqui quem que é o pessoal? Esses aqui são os meus vizinhos, na verdade. E aí, olha a prefeita aqui. Prefeita safada. Gente, eu acho que eu tirei esse negócio de pegada ecológica dessa gameplay, porque eu não tô brincando com isso. Não sei por que que tá ainda. Os pobres do meu sim, agora tudo com vergonha da... A gente vai ter que cuidar de quê? Se eu não sei nem pra onde começar a julgar isso. Ó, tá todo mundo envergonhado. Ok, deixa eu perguntar pra esse cara aqui, ó. Por que que eles montam? Dá a foto, pronto. Eles não têm vergonha na cara, é por isso. Olha só o que eu trouxe pra você. Uma foto. O que você me pediu. Agora eu tô precisando de uns... Uns negocinhos que você disse que ia me dar, pra eu poder reformar a casa da Helena e da Bel. O que que falta agora? Nossa, o que que falta, não? Ali, ó. Da carreira, mulher. Clica ali. Fazer um ponto cruz. Dá chocofruta para a responsável pela entrega de mantimentos. Ué, mas eu já não tinha feito as coisas. Fazer um ponto cruz. Eu dei uma torta de chocolate pra ele, mulher. Ai, que saco. Mas isso aí é um chocofruta. É uma fruta. Eu tenho em casa. Se eu soubesse... Aí tu fala assim, ó. Eu tenho que fazer um ponto cruz ainda. Tu fala com ele aí, chega em casa, liga pra ele. Pra ele ir buscar. É mesmo? É. Ou então vamos comigo, vamos pra casa. Pronto, gente. Passou a vergonha de todo mundo já. Pera aí, deixa eu pegar aqui o chocofruta na geladeira. Peguei aqui o chocofruta. O que mais que ele quer, hein? E tu vai ter que fazer o ponto cruz. Ah, é, fazer um ponto cruz. Prontinho, gente. Vou dar aqui o chocofruta pro entregador pra ver se a gente termina de fazer isso. Depois eu vou fazer um ponto cruz. Tipo, o que que tem a ver fazer um ponto cruz? Será que é pra ele? Dá pra ele fazer? Dá pra ele? Olha aqui, ó. Meu filho, isso me perturba demais. Mas tá aqui, ó. Seu chocofruta. Eu já dei uma torta de chocolate pra ele. Dei a foto da torta de chocolate. Dei o chocofruta. Agora eu vou ter que trabalhar pra ajudar ele. Eu não sei com o que. O meu ele tá ganhando as corras de tia aí. Tu nem sabe. É mesmo. Mas ele vai te dar, né? Vou fazer um bastidor pequeno. Eu espero que ele me dê alguma coisa em troca. Porque eu tô fazendo, tentando esse trabalho aqui. Bom, ele cuidando dos pássaros, conversando, né? Será que tu precisa fazer só um ponto cruz? Ou tu tem que entregar um ponto cruz pra ele? Não sei. Vamos ver agora. Porque se for... Ó, gente. Que bonitinho. Valeu. Por que que tá esse monte de pinto? Porque nasceu. Nasceu mais pinto? Valeu a passada. Pronto, temos mais pintos pra dar nome. Eu sei que um é Cacau, o outro é Natalio. Aí um é macho e o outro a gente tem que ver, né? É. Tá. Mitch. Pra poder vender. Deveria vender, né? Logo antes o pessoal chegar. Será que eles vão dar sentido? Mitch já tá conversando aqui, ó. Com o Henrico. Com o Henrico, claro. Como sempre. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um clube. Vamos começar a reparar as coisas de casa. Eu podia, né? Ó, eu já colhi todas as frutas aqui. Cadê o Palhares? Gente, eu vou criar um clube aqui rapidão, ó. Porque deu saudade. Hashtag escravidão. Não. Cocoricó mais 18. Porque a gente já tem o Cocoricó lá, né? Aí eu vou chamar ele. Eu vou chamar o Thomas. Eu vou chamar... Quem foi que deu em cima de mim? Foi esse ou foi esse? Foi o famoso? Esse da lei de cima, o Roberto. Eu vou colocar os bois da vizinhança do dia pra trabalhar pra mim, gente. Eu queria botar a Alice. Eu vou colocar os bois pra trabalhar pra mim. Você, Rio. Ah, não dá mais não. Acabou, gente. E aí, o que que é legal? Consertar objetos é legal, gente. Consertar objetos, tá? Cuidar do jardim também é legal, minha gente. Muito legal. Cuidar de animais também é muito, muito legal. Limpar, gente. Limpar é tão legal. Mulher, tu tá fazendo um grupo de empregados. Não, não, não. É, Vi. A Tessão quer pagar uma empregada. Não, são meus amigos. A gente tem o que precisa fazer coisas diferentes. Pronto, gente. O Cocoricó mais 18. Vem cá, nosso clubinho aqui. Vai ser super divertido. O Almo já tá aqui conversando com a Anice, é? Conversando com o Ilho. A Anice, não. Conversando com o Ilho. Pronto, gente. Vai ser muito legal esse clube. Amei. Já amei. Ele já terminou de fazer o ponto cruz. Cadê o carinha? Será que eu tenho que dar pra ele? Ou ele nem terminou? Ele terminou. Nossa, como ele faz rápido. Ah, não. Terminou não. Terminou não. Consertar os bastidores. Quem é esse aqui? É o cara famoso. É. Gente, no episódio do Picnic, ele deu em cima de mim. Ficou assim, na cara duro. Natália Nanico. É isso. É sério. Natália Nanico. Será que é porque ele tá infeliz? Ó, tem outro pintinho macho ali. A fome dele está alta. Tá sem comida aí. Não, ele tá feliz. Eu tinha botado comida aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos espalhar alimentos. Será que todo mundo vai espalhar? Eu espero que não, né? Olha ali, ó. Tá ali. Ó, outro pintinho macho. Galo preto agora. Eu vou vender. Vende, filha. Eu vou vender. Olha, será que ele vai crescer? Tu viu ali? Com o pimenta pelo jor da galinha. Não sei. Uns balãozinhos. Dinheiro no banheiro. No intervalo N, vê um bolo de dinheiro esquecido na pia do banheiro. Ela deve guardar no seu armário ou entregar ao diretor imediatamente? Guarda, óbvio. Eu disse. Ela vai guardar, guarde. Ela vai entregar, não é dela? Ora. Perdeu dinheiro. O diretor reconhece a coragem que foi necessária para entregar o dinheiro, então ele faz um discurso de 20 minutos. Enfim. Por fim, a gente ganhou um desempenho pequeno. Era pra gente ter ficado com dinheiro mesmo. Tá vendo? Sim. Henrique, tu vai pra onde? Já botei comida. Gente, eu não sei porquê, ó. Tá bugado meu prisma. Tá preto. Ó, e abraçando o Will, que bonitinho. Eu quero que o Natalio cresça, gente. Deixa eu socializar aqui com ele. Afalhar o Natalio. Todo mundo cresce, mas o meu sim. Esse pintinho macho eu vou vender. Venda esse galo também eu vou vender. Mas eu acho que eles ficam sabendo. Agora pronto, todo mundo vai alimentar a galinha. Não acredito não. Mulher não gosta do Henrico. Vai, Anissa, por que tu não gosta do Henrico? Não sei, eu acho que eu comecei a gostar. Com outros do Henrico. Ela começou a gostar, mas isso é fácil. Gente, para de botar comida. Eu já botei comida. Mulher, olha, esses galos parecem que vão cantar parabéns, que tá direto aparecendo ali na cabeça deles. Será? O Capo Simoleon. Antes não era R$175,00? Eu já ia dizer R$155,00. Esse tá mais barato. Por que que diabo é isso aqui? Por que que tá conquistando o quê? A gente tá fazendo nada, tá conquistando o negócio aqui. Visão hábil, além do alcance, atinge o nível máximo em todas as habilidades dos 204? Que bug é esse? Quem é que tá conquistando o nível máximo aí das coisas? Ficando bombado. Só Deus. Vale, gente. O que tá acontecendo? Eu não coloquei nenhum cheat, viu? Valeu, se ela alguém me despediu. Bane total. Quer mesmo vender esse animal? Será que é alguém dos meninos que tá aqui que tem todas as coisas? De repente a Sofuras colocou com todas as coisas. A gente já vendeu os pintinhos? Acho que já, né? Gente, vamos fazer outra coisa. Vamos limpar a casa. Quer mesmo vender esse animal? Sim. Tu vendeu o galo e o pinto? Sim. Pra gente poder comprar as galinhas. Ó, a galera chegou aqui da escola. Eu tenho que colocar eles pra fazer a lição de casa logo. Eu vou colocar pra iniciar a reunião do grupo, né? Porque eles fazem... Ah, sumiu o grupinho deles, gente. Porque ela era de criança, Douda. O grupinho de Cocoricó. Vamos voltar com o grupinho de Cocoricó. Será que a Lili ficou com ele? A Lili ficou com ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar... Lili do. É, Lili do. Eu vou mudar aqui os requisitos. Não dá pra mudar. Por quê? Não sei. Era pra ela ter ficado, né? Como? Mas não dá. Poxa, a gente tinha um monte de pontinho nesse grupo. Tem, ó. 1.700. Vacilo. Por que que não pode? Porque ela não é a dona. Ela não pode nem começar, minha filha, a reunião. Ai, que ódios. A velha, a gente perdeu um monte de coisa. A gente precisa ter colocado o adolescente também, né? Vou colocar a N e o José. E aí também pra fazer as lições de casa. Aí tu bota o requisito, adolescente, criança e jovem adulto. Adults, jovens, adultos, adolescentes e crianças. Pronto. Aí quando ficar a velha vai perder. Ó, por enquanto eu vou colocar só fazer a lição de casa. Mesmo que é pra eles começarem a fazer a lição de casa juntos. E aí? Já iniciei a reunião. Agora tá em reunião. Gente, vocês sabem... E tu nem viu se comprou o negócio do Mitchell Cameron. Gente, vocês sabem que tem outros animais, né? Pra fazer as coisas. Pronto. Já completei. Agora cadê o carinha? Esse carinha aqui. O que é que falta? Porque eu fiz os negócios já. Ó, não apareceu. Pronto, já fiz tudo. E aí? Agora eu quero a recompensa. Cadê minha recompensa? Minha recompensa. Cartões postais, um petisco de animal, uma peça de aprimoramento para estábulo e o cupom de entrega grátis de mantimentos. Meu filho, cadê minhas coisinhas, hein? Mulher, pensa numa coisa assim, sem futuro isso aí. Esse aqui é muito sem futuro mesmo, viu? É pra quem gosta de ficar fazendo missão. Que joga, sei lá, RPG gosta de ficar fazendo missão. Por que tu tá triste? Eu tô te dando umas coisas... Olha a cara dele. Tá, ele tá meio atordoado. O que aconteceu? Sei não. Olha a cara dele. Meu senhor, seguinte. Cadê o meu negócio? Você acha que eu fiz isso tudo de graça? Não foi. Ele tá atordoado. Com o que? Eu não sei. Mulher, acho que tinha cogumelos diferentes nesse sushi, viu? Enito já fez sua lição de casa. Vai fazer a lição de casa. Vai, tu também, José. Ainda tá quebrado? Por que ainda tá quebrado, hein? Por que vocês ficaram em todo mundo aí nas minhas galinhas? Mulher, todo mundo vai ficar cuidando só das galinhas? Gente, eu vou tirar isso de animais, viu? Vocês têm que limpar a minha casa. Olha ali, ó, o estábulo. Tá imundo. Cadê a Bel? Bel... Vou chamar a Bel. Eu vou limpar o estábulo. O que é que tu mate a Bel? Mulher, a Bel tá aqui. Só calma. É, será que você ainda é a catinha da morte dela, né? Bel, espero que você esteja aí, Bel. Gente, vamos cuidar aqui, ó, dos animais aqui, vamos. Ó, limpar aqui em grupo. Aqui, não, pronto. A Helena, não. Eu vou limpar a Bel, que a Bel tá precisando. Vem, meu povo. Limpar aqui meus animais. Nosso grupo, pra gente ficar mais amiguinhos. Henrico, nem tu, Henrico, tá cuidando dos animais, ajudando a vida dos animais. É, será que se eles coletarem os ovos, vai pros inventários deles? Ixa, mesmo, né? Tem que começar a pegar os meus leites, começar a pegar as minhas lãs, aí eu vou ficar com raiva. Gente, eu não sei mais como é que eu faço pra concluir o negócio lá. Caraca, eu tô cheia de coisa no inventário, acho que eu vou vender aqui essas coisas. Ele tava pescando, eu acho que ele tava pescando, ele tava pescando esses negócios aí. Eu tô cenoura na geladeira já, vou vender. Volta aqui, Bel. O Cam, ele veio aqui. Tô esqui a Helena, ó. A gente tem que tirar essa roupa da Helena, tá quente, né, Helena? Quem é essa mulher que tá entrando nas tuas coisas? Quem é essa mulher? Mestre de criação. Será que dá pra gente... Deixa eu convidar ela pra entrar. Ela não tá gostando, viu? Deixa eu perguntar pra ela. Será que é a mulherzinha que tá deixando todo mundo envergonhado? Envergonhado por quê? Tá todo mundo atordoado, mas a cara dela tá todo mundo doidão. Gente, o que vocês comeram? Eu vou convidar ela pra entrar. E aí, tem alguma opção? Compartilhar dicas de fã de Aníbal? Ela tá chegando no presente? Ótimo, eu gosto assim, viu? Já chega dando presente. Pode mandar, pode dar mais. Curtir, curtir. Olha só. Que fé que ela deu? Eu não sei. Uma peça de aprimoramento sustentável. Sério? Ah, mas a de aprimoramento sustentável não é a mesma coisa ali, não. É diferente. Deixa eu reclamar aqui da onda de calor. Será que é por causa do calor que tá todo mundo atordoado? Olha a cara do Henrico. Henrico, meu filho, o que você comeu por aí? A cara dele. Eu acho que fosse cogumelo. Aquele cogumelo colorido, mulher. Vocês tão comendo cogumelo, gente? Será? Poxa, gente, como é que eu vou conseguir essas peças de aprimoramento? Aliás, deixa eu ver se já não tá no inventário dele. Acho que não, que não tem desconto, nem nada. Olha os outros aqui ficando melhores amigos. Um Henrico e um Mitty. Já era tempo, né, meu filho? Pelo tempo. Eu vou tirar esse negócio de cuidar de animais, porque vocês não tão limpando minha casa. Eu vou tirar, gente, do clube. Isso não vai ser mais um prerequisito, tá? Não vai ser legal. Cadê? Vou fazer outras coisas. Precisa cuidar de animais não. Deixar meus animais em paz. Que ele já tá na hora de dormir. Nossa, já vai dar 8 horas da noite. As crianças ainda estão estudando. Você já terminou, não, hein, de estudar? Ela tá valendo. Você ainda, de quando ela era criança, eu vou vender que a gente não precisa mais. Mas, pronto, ela já terminou. Ela colheu o álcool. Olha que legal. Ela colheu o álcool colorido. E vai se vencer, viu, minha filhinha? Qualidade normal. Porque tava fora da geladeira. Ó, isso aí tá anunciando o plus play, plus play. Não, isso aí é pro galo. Foi, tu que mandou fazer, eu acho, isso daqui. Isso aqui já tá anunciado, ó. Já tá tudo anunciado. Tá em qualidade ruim. Ah, isso aqui tá normal. Mas ele tava em qualidade ruim. Eu tava tentando não colocar nas coisas do Cam. Vou deixar cada um vendendo suas coisas, né? Pra cada um ter seus negócios. E aí, cadê o galo principal? A gente já não vendeu o outro, o galo preto. Olha esse galo com rabo verde. Ele é preto com rabo verde. E o outro não tem, não. O rabo, não. Essa é a galinha. É a galinha. É a Vicky. A Vicky cresceu. A Vicky não era um pinto. A Vicky era um pinto, gente. Era, não. A gente comprou a Vicky, não foi, não? Ai, foi a gente que comprou. O dedo mais verde. Ele gosta de jardinagem? Não sei, mas eu vou dizer que sim. Porque ele vai gritar a minha, né? Exatamente. Assim, cadê a Lili? Lili tá no computador. Gente, é muito ruim vir aqui pra cima, viu? Eu não consigo controlar a câmera. Ela tá jogando SimCity, eu acho. Vai estudar. Tu já fez a tua audição de casa? Com teus irmãos? Acho que ela fez. Eu vou vendo esses peixes aqui que ela tava pescando. Ó, ela tava tricotando horrores, viu? O que foi ser que ela achou? Eu acho que é pescando. Muito que bem. Muito que bem. Vamos procriar a rã. Falar nisso, eu vendi a rã. As rãs do Ukem. Gente, o que que é isso aqui? Um boneco de vudu? Onde foi que esse menino arrumou isso? Mulher que tava pescando. Eu tinha colocado pra pescar. A Lily, o Mitch e ele. E eu acho que foi isso. E o que que faz com esse boneco de vudu? O dedo mais verde. Gosta de jardinagem. Todo mundo gosta de jardinagem. Eu vou só vender. Não sei o que que faz com ele, não. Vamos embora testar. Vincular. Muito bem. Dá pra gente fazer vudu. Que coisa horrível, gente. E não dá pra fazer nas crianças, ó. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Vai, faz. Eu não. Mulher faz pra gente ver. Mulher eu não vou dar, não. Vincular. Pode ser algo bom. Eu vou botar pra ele, então. Ele é um peixinho. Deixa eu ver. Calma, ele ainda vai vincular. Bora ver. Cadê ele? Olha, gente. Chocada. Que eu nunca tinha visto isso. E agora a gente vai fazer vudu pra nossa irmã. Isso que coisa horrível. Isso é um teste, gente. Relaxa. Gente, gente, gente. Ele jogou ali o cabelo. Cadê o vudu? Cadê? Tá em cima da mesa. Na frente dela. Na frente dela. O que que dá pra fazer? Eu espero que dê pra ela ganhar pelo menos uma bolsa de dinheiro. Ou a bolsa da universidade. Gente, essa gameplay tá chegando ao fim, hein? A gente vai se despedindo dela por esses dias. Vou botar a hora ela cair a escada e quebrar a perna, né? Não faz nada. Só vincula, mano. E aí? Eu não sei o que aconteceu. Ele viu que ia conversar como se não tivesse acontecido. Era a cara dele de peste. Será que tem alguma coisa no inventário dela? Olha se chegou e fez alguma coisa diferente. Não. Hila, gente. Que estranho. Bom, o Ken já terminou tudo que ele tinha que fazer pra poder ganhar ali umas coisinhas e não conseguiu, gente. Se vocês puderem me dar dicas. De repente a gente não ir lá na casa dele. Ele dê. Não sei. Vamos ver isso no próximo episódio, tá? Porque nós vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado aí do nosso novo clubinho. E da nossa nova casinha. Como eu disse, nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.